Vem cá, você vai fazer o concurso da PMMG e está sofrendo com o raciocínio lógico matemático? Não sabe o que cai, não sabe o que estudar? Então fica comigo nesse vídeo até o final que você vai aprender. Opa, eu sou o Renato e é um prazer ter você aqui nesse vídeo onde eu vou te mostrar o que cai de raciocínio lógico matemático na PMMG. Mas antes da gente começar, baixe o material da aula que está aqui na descrição para você acompanhar, fazer suas anotações e também, se você não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações apertando o sininho para você receber mais conteúdos como esse para a PMMG. Mas Renato, antes de saber, olha só galera, antes de você saber o que cai de raciocínio lógico matemático na PMMG, lembre que você não pode continuar estudando pelo jeito errado, com o método tradicional, que te enche de teoria e não foca no que você precisa para passar um concurso mais rápido. Afinal, galera, as questões de matemática, de raciocínio lógico, né? Matemática, raciocínio lógico, porque cai tudo isso, tu vai ver, né? Ou seja, de raciocínio lógico matemático, elas representam 20% da sua prova da PMMG. E cara, sempre são as matérias que mais reprovam a galera, tá? Mas Renato, o que eu preciso para passar no concurso mais rápido? Fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar, beleza? Fica até o final que eu vou te mostrar. Agora, vamos lá, desvendando o que cai de raciocínio lógico matemático na PMMG. Simbora, o teu edital está desse jeito, raciocínio lógico matemático. E aí vem os assuntos, né? 5.1. Análise e interpretação de representações de figuras planas, desenhos, mapas, gráficos, tabelas, séries estatísticas, séries temporais e plantas, utilização de escalas. Basicamente, isso daqui é uma interpretação disso tudo. Tem interpretação de gráfico, das séries estatísticas, séries temporais, das plantas, utilizações de escalas, vale ressaltar aqui as escalas. Então, esse assunto, o ponto 1, é basicamente interpretação gráfica. Você pode assumir por aí. Porque você vai ter desenho, né? Vai ter gráfico, tem tudo isso. Mapa, você vai ter que interpretar ali. E dali ele pode tirar uma questão de área, por exemplo, que tem mais à frente no conteúdo. Então, foca nisso. E vale chamar a atenção aqui de escalas, beleza? 5.2. Conceitos e aplicações básicas de estatística. População, universo, amostra, amostragem, variáveis, medidas de tendência central, medidas de dispersão, porcentagem. Galera, essa parte aqui da estatística é toda a partezinha que a gente pode ver até a parte da medida de dispersão. O que é a medida de tendência central? Média, moda, mediana. Dispersão, desvio padrão, variância, essas coisas todas. Então, essa é a parte que a gente tem que dominar, que é a parte mais da estatística descritiva. E aqui tem um assunto que é certo na tua prova, que é a porcentagem, beleza? Próximo. Cara, essa parte aqui, 5.3, é todo o raciocínio lógico das proposições que nós chamamos. Desde proposição simples, composta, tabela verdade, negação, equivalência, argumento, por conectivos ou por diagramas, os famosos diagramas lógicos. Isso tudo está escrito. Tudo que eu acabei de falar para você está escrito ali, mas, de repente, você não estava ligado. Então, você tem que estudar proposição simples, proposição composta, tabela verdade, começar lá do raciocínio lógico, que eu chamo raciocínio lógico raiz. Inclusive, a banca que vai fazer esse concurso, que é o CRS da PMMG, não tem, eu não, não tem não, não vou falar não tem, né? Eu não encontrei questões de raciocínio lógico, tá bom? Mas, enfim, tá aí. Beleza? Cai e a gente sabe como é o jeito, porque as banquinhas se olham, então a gente sabe como pode cair. Próxima métrica, áreas e volumes estimativas e aplicações. Meu irmão, área e volume. Ele botou área, pode ser qualquer área de figura plana. Geralmente, triângulo, retângulo e quadrado. Volume, geral, pode ser qualquer um, mas, geralmente, cubo paralepípedo. Beleza? 5.5, modelar as situações de problema por meio de equações de primeiro e segundo grau. E sistemas lineares. O que é isso? Problema. E, no grupo dos 5%, a gente ensina o método TTE. O que é o método TTE? Transformando textos em equações. Isso é o método TTE. Beleza? 5.6, olha que legal. Noções básicas de contagem. Galera, quando ele manda noções básicas de contagem, nós estamos falando de arranjo, permutação, combinação. É isso que a gente está falando. Arranjo, permutação e combinação. Show de bola, é isso que a gente está falando. Depois vem probabilidade e a parte de estatística que ele já mencionou lá. Correto? Noções de função. Análise gráfica. Função afim. O que é função afim? É a função do primeiro grau. Quadrática é a do segundo grau. Exponencial e logarítmica. E as aplicações. Ou seja, as principais funções estão aí com vocês. Operações com conjuntos. Que aí entram os diagramas, essas coisas todas. Sequências numéricas. PA e PG. E 5.10, variação de grandeza. Razão e proporção com aplicações. Regra de três simples e composta. É razão, proporção, regra de três simples e composta. Mas pode esperar também divisão proporcional que está aí dentro também. Beleza? Então, esse é o teu edital. Se você reparar, nós temos basicamente 10 tópicos, né? Porque aqui tem mais de 10. Se você pegar o raciocínio lógico, tem vários. Como eu já falei para vocês. Então, tem que ter mais tópico do que questões. Tá legal? Então, o que a gente tem que fazer? Ver exatamente isso aqui. Ver o conteúdo de verdade. Não ficar enrolando. Tá bom? O fato de ter 10 tópicos tem muito mais assuntos. Então, você precisa se preparar de verdade. Até porque raciocínio lógico matemático representa 20% da sua prova. 20% da sua prova. Tu errar, tu tá fora. Se tu errar, tu tá fora. Então, não adianta. E se tu ficar comigo até o final, vou te falar. Como você pode sair do zero e gabaritar essa prova da PMG. O raciocínio lógico matemático é apenas oito semanas. Beleza? Olha essa questão aqui. Uma questão do CRS PMG, que é a banca. Do CFO PMG 2010. Questões mais antigas. Ah, 2010. Nesse momento, tá gravando vídeo em 2022. Pra esse edital, Renato. Só que a banca não tem tantas questões assim. Tá? Não tem tantas questões. Então, assim, a gente vai trabalhando nessa situação. Beleza? Você olha pra questão até esse momento e fala, ó. Meu Deus, não sei nem por onde começar. Porque você vai ler, ó. Um professor realizou uma pesquisa em uma de suas turmas, a fim de saber a preferência a respeito do tema a ser escolhido para a feira de cultura da escola. Assim, apresentou aos alunos dois temas, cidadania e meio ambiente, obtendo os seguintes resultados. 40 alunos escolheram cidadania, 25 meio ambiente, 10 alunos ambos os temas, 5 alunos não escolheram. Dessa forma, selecionando um aluno a caso, a probabilidade... Ai, meu Deus. O problema é de probabilidade, mas eu não sei nem por onde começar. Isso acontece porque você está estudando do jeito errado com o método tradicional. Tá? Mas se você quer mudar essa historinha, galera, quer saber o que você precisa para passar no concurso mais rápido. Porque desse jeito, você não vai passar. E você precisa de um jeito de passar mais rápido. Sabe o que você precisa? Você precisa da tríade do método MPP. Mas, Renato, o que é a tríade do método MPP, galera? São três simples técnicas que regem o nosso método e te ensinam como sair do zero e gabaritar racionais matemáticos na PMMG em apenas oito semanas. Em oito semanas, você está pronto para isso. Desde que você siga o método. Mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio, como o Rodrigo fez. Olha o Rodrigo, ó. Sou aluno MPP desde 2019. Estudei para a PRF e para a PM Pará. E fui aprovado em ambas. Gostaria de agradecer pelo apoio e conhecimento transmitidos através do método MPP. Que foi o diferencial na minha preparação. Na prova da PM, deixei o inimigo agir e perdi uma questão, mas não influenciou. Sou muito grato aos professores Renato e Marcão. Juntos conseguimos essa vaga. Juntos mesmo, Rodrigo. E se você quer ter o mesmo resultado que o Rodrigo e aproveitar, fazer o diferencial na prova, esses 20%, você precisa ter acesso à tríade do método MPP, que são essas três técnicas. Olha só. Vou deixar só o slide aqui. Eu tenho três técnicas. A primeira técnica, nós chamamos de método dos 50. Aqui é onde você aprende a interpretar os problemas. Aqui é onde você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Galera, uma vez que você aprendeu a interpretar, você tem, no mínimo, 50% da questão na sua mão. Então, você aprende a interpretar primeiro. A gente te ensina isso. Você vai ver isso hoje. Cara, aprendi a interpretar. O que é que eu preciso? Eu preciso resolver. Aprender a resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. E o que é R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar. E você aprende também como você vai resolver aquela questão usando o nosso método para resolver mais rápido. Tá, beleza. Aprendi a interpretar. Aprendi a resolver. Agora eu preciso de prática. Aí entra a terceira técnica, que é a técnica 2080. O que é a técnica 2080? 20% do tempo na teoria e 80% no exercício. Assim, você sai do zero e gabarita PMG em apenas 8 semanas e destrava a sua aprovação usando como diferencial, porque muita gente vai ficar de fora por conta disso. Beleza? Vamos voltar naquela questão? Vamos lá. A partir de agora, olha a diferença. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o método dos 50. O que é o método dos 50? Sublinhar para interpretar. Beleza? Vamos lá. Um professor realizou uma pesquisa em uma de suas turmas a fim de saber a preferência a respeito do tema a ser escolhido para a feira de cultura da escola. Assim, apresentou aos alunos dois temas. Cidadania e meio ambiente obtendo os seguintes resultados. 40 alunos foram na cidadania, 25 meio ambiente, 10 alunos, ambos os temas, 5 alunos não escolheram nenhum dos temas. Desta forma, selecionando um aluno da sala ao acaso, a probabilidade dele ter escolhido apenas meio ambiente como tema é... Ai, meu Deus, sublinhei e não entendi nada. Por quê? Médodo dos 50 é sublinhar para interpretar. Primeiro você sublinha, depois você volta. Cara, essa questão, 40 cidadania, 25 meio ambiente, 10, ambos os temas. Cara, isso daqui, quem faz os dois se chama interseção. Quem faz os dois se chama interseção. Então, isso é a interseção, quem faz os dois. Beleza? Interseção. Cara, o problema que tem interseção é conjuntos. Beleza? Então, já sei que vou ter que aplicar alguma coisa de conjuntos. Interpretei. Agora, aqui embaixo ele diz probabilidade. Opa! Aqui é probabilidade também. Então, o problema é de conjuntos e probabilidade. Choribola? Interpretei. Ai, meu Deus, interpretei. Mas como é que eu resolvo? Técnica R. Aí entra a técnica R, que nós ensinamos no grupo dos 5%, passo a passo. O quê? O que é técnica R, galera? Técnica R, pessoal, você vai fazer o quê? Porque você tem conjuntos. Como é que você resolve uma questão de conjuntos? Como é que a gente te ensina que resolve uma questão de conjuntos? Diagramas ou macete do I2? Ou o macete do I2? Macete do I2 a gente só usa quando pede interseção. Nesse caso, não é. Então, vamos usar o diagrama. E probabilidade? Nesse caso, probabilidade são três situações. Ou ele pede o caso geral, ou pede a regra do E, ou pede a regra do O. Nessa questão, é caso geral. Por que eu sei que é caso geral? Porque ele pediu a probabilidade do cara escolher apenas meio ambiente. Maravilha. Agora, vamos lá. Vamos partir aqui. Já estou com as minhas armas na mão. Vamos partir aqui para a solução. Vamos lá. Primeiro, vou botar aqui a cidadania. Primeiro, é a galera da cidadania. Correto? Foram 40 na cidadania. Show? Depois, meio ambiente. Foram 25. Depois, ambos os temas, né? Que é C e M. Foram 10. Maravilha. C e M foram 10. E agora, nenhum dos temas, né? Nenhum dos temas foram 5. Aí, ele pede a probabilidade do cara ter apenas meio ambiente. Opa, apenas, isso. Apenas meio ambiente. Aí, você, meu Deus, como é que eu resolvo probabilidade? Anota aí. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Apenas meio ambiente. Galera, pensa aqui comigo, ó. Lembra do diagrama? Você monta o diagrama. Vai ter o meio ambiente. E o C. Aqui, a interseção, são 10. Apenas meio ambiente é essa parte. Quando ele fala meio ambiente, são 25. Então, ali vai ser 25 menos 10, que dá 15. Então, apenas meio ambiente são 15. Num total de quanto? Aí, eu preciso achar o total. Como é que eu faço para achar o total? Ó, a gente monta aquele diagrama maroto, ó. O diagrama com tudo. Diagrama com tudo. Total. É assim que a gente resolve. Preciso do total. Cara, pensa comigo. Apenas meio ambiente. Meio ambiente está aqui. Tá? Meio ambiente está aqui. Interseção é 10. Tá bom? E ele quer o C. O C é 40. Então, aqui é 40 menos 10, que dá 30. E aqui é 5. O total é a soma de todo mundo. 15 mais 10, mais 30, mais 5. Quanto é que dá isso daí, galera? Dá 30, 40, 60. Então, isso é 15 sobre quanto? 15 sobre 60. Maravilha? Agora, devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Aí, eu divido logo, Thundercat, Roe, Zona e Alcance, geral por 15. Isso daí vai dar 1 quarto. Maravilha? Isso daí dá 1 quarto. Qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Show? Zero trauma, D de dado. Maravilha, maravilha, maravilha. Matei. Viu? Primeiro, achei apenas o meio ambiente no diagrama. Ah, pediu o total. O total lembra desse diagrama todo? E aí, você vai achando. A soma de todo mundo deu o total. Simplifiquei. Uma questão muito interessante, que envolve conjuntos com probabilidade. Legal, né? Muito maneiro. Se você, ó... Isso daqui, galera, eu te mostrei agora nesse vídeo, o que cai de racionais matemáticos. Agora, você já sabe o que deve estudar. E se você, nessa aula aqui, eu já te mostrei também que com o método você consegue, chega lá. E se você quer ter o passo a passo aprofundado, é que eu te mostrei o caminho, na verdade. Mas se você quer ter o passo a passo aprofundado, o meu acompanhamento junto com o Marcão, aí eu faço um convite, eu peço uma permissão pra você agora de te mostrar o meu curso de raciocínio lógico matemático completo pra PMMG. Se você não quer, beleza, ó, esse foi o conteúdo, anota, segue o fluxo. Mas se você quer, vem comigo agora, me dê essa permissão. O que é que você vai ter acesso no nosso curso de raciocínio lógico matemático? Você vai ter um módulo de matemática básica, porque cai matemática pra caramba ali, isso eu te mostrei agora. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico matemático pra PMMG completo, com todos esses conteúdos que eu te mostrei. Você vai ter, se tiver alguma dúvida, suporte ao aluno, tira dúvida, pra tirar a aula das questões, da aula e das questões. Vai ter um e-book de RLM com 173 questões comentadas. E o bônus 2 é um cronograma que vai te levar do zero ao gabarito em raciocínio lógico matemático na PMMG em apenas 8 semanas. Você vai ter um cronograma pra seguir. Dia 1, assiste essa aula. Dia 2, assiste essa aula. Dia 3, opa. Dia 3, assiste essa aula. Dia 4, assiste essa aula. E assim vai. E o bônus 3 são mais 6 meses de acesso, ou seja, você vai ter um ano de acesso pagando um preço de 6. Ah, mas Renato, quanto vai custar isso tudo? Galera, se você somar tudo aqui, o teu investimento seria de R$ 947,90. Mas hoje, você paga apenas R$ 12,30,72 no cartão de crédito, ou R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. O boleto é só à vista, beleza? O link tá aqui na descrição. Clica e vem pro grupo dos 5% dos alunos que vão sair do zero e gabaritar essa prova em apenas 8 semanas. Estamos juntos? Família, se tu curtiu esse vídeo, já deixa o teu like aqui. Se tu não tá inscrito no canal, inscreva-se. Ative as notificações pra ter mais conteúdos como esse. E eu te vejo nas aulas do curso da PMMG de raciocínio lógico matemático completo. Um grande beijo. Até a próxima e segue a gente pra detonar. Valeu!